olá meu povo olá minha galera aqui é o sem terra né foi foi arrastou muita água olha e vem outra de novo ai meu povo que o nordeste está rico aqui é sem terra da barra é é da barra é aqui pessoal estou aqui localizado no sem terra da barra aqui na casa do pai de Silane e da mãe eita aqui as vacaradas que são de boa alimentando aqui para tirar o leitinho foi deu uma treia voada e está vindo outra olha os piseirinhos vindo aqui para sair da chuva aqui é boa que já tem a cocheia e é boa chuva vai chuva grossa é é é esses bezerrinhos aqui é disseminação ou é de boi é do boi ok eu não vi de vocês é é igual o pessoal fala aqui é de claudiana é de belo eu não vi é é é normal é das vacas é é é eita o recurso pessoal do nordeste do Brasil e do mundo é isso aqui ó chuva agora demais também já trabalha né igual lá no Rio Grande do Sul olha aí ali foi demais ali viu ali estragou demais ali ali foi demais ali é é não guarda hein é é tá tirando leite de quantas vacas é é de 22 de 22 né é 17 tem tem 5 apartadas não tem 5 apartadas é é é chuva de criágua de barragem é aí tá seco apesar de 2012 não foi e eu rede tudo redeu tudo mas ele tá com 30 e 21 de verde grato tá com 30 e 21 é, porque deixar morrer é pior até a cidade que estava seca? é, até a cidade que pegou tudo agora foi mesmo dois mil e... olha essas aqui média quantos litros de leite uma pela outra aí acendendo aqui está até o leite não é? não olha ia, né? é essa aqui é fraca essa daqui essa aqui é fraca essas três aí, né? essa aqui é mais ou menos é mais dez aí que é vaca de 25 a 30 aí, olha, está vendo? aí é bom está inteirando o leite aqui, viu? está inteirando, não é, pessoal? eita, meu povo aí num parazão vocês vão ver aqui, olha ah, Chitinho tem o genro aqui, olha esqueceu de cubrir o leite aí esqueceu de cubrir o leite aí aumentou o leite aumentou o leite, olha olha, essa galega aqui é vaca de 25 litros, é? é, essa aí é eu tirei 15 coados de manhã 15 coados qual o teu nome que eu esqueci agora? é Cício Cício, meu povo aqui, olha na correria, no dia a dia da luta aqui no... na roça aí vocês estão aí sentados no ar condicionado já reclamam aí não é Cício? os caras vão já sentados no ar condicionado reclamam olha agora aí é, vem para cá conheci da moleza é aí, meu povo, está vendo? aí tem costume de usar aquele remédio para ela aposar ou não? não, nunca não, nunca diz que ele é ruim diz que a roca fica sem pegar a cria é, diz que a roca fica fraca fica fraca não é não é a gente que dá leite mexer para a vaca dá muito leite tem coisa mesmo é uma dessas coisas ô Cício agora é engraçado é o pessoal de São Paulo vem para cá, qualquer coisinha já sente frio, não é? não é e você sem camisa e chovendo não sente frio, não é? poxa, faz com calor com calor faz com uma vaca dar um calor na pega hahaha olha aí pessoal, você que é frio vem para cá tirar um leitinho é, para passar o frio para passar o frio é eita, meu povo aqui a bacia leiteira Itaíba era antigamente aqui em primeiro lugar, não era? aqui em Pernambuco sim, era, não é? era aí depois dessa seca aí aí acabou, aí ela saindo da colocação de primeiro é mas se continuar assim de repente daqui um dia vai voltar de novo viu? olha olha já está aí você que tem um sozinho aqui é o som é para as vacas ficarem mais sossegadas, não é? é mas não dando a preguiça dando a preguiça ei já está vendo se enfadou se enfadou olha os bezerrinhos aí os bezerrinhos você quando estão maiozinhos eles vendem, não é? os bezerros você vende ou cria? vende ou não olha vê se tapa aqui foi? é mas que eu não tinha para que fizer aí vendeu para... vendeu para quanto ainda? vendeu para o pãozinho não, né? vendeu para o pãozinho não, né? vendeu para o pãozinho? eita, disse que o gato está mole, né? vendeu para o pãozinho? eita meu povo e o nordeste está chovendo, pessoal pessoal estou esquecendo do joinha assenta o dedo no joinha aí para ficar bom o negócio olha e a ordem assim, você já botou alguma vez ou não? eu nunca botei, estou tentando comprar eu já perdi ele em uns aí, mas está falido está indo de negociação está negociando uma ordenzinha eu já botei uma roca aqui em uma ordenzinha, eu queria mais torna aí eu vim para fazer o negócio trocando na roca aí as rocas tem que se acostumar é, tem que passar uns 15 dias sem querer soltar o leite aí aí é onde o pessoal usa aquele remédio mas não é bom não ver aquele remédio eu nem suzei não Zé falou que tem uma rocadeira lá que ela está sem pegar que é por causa disso não usei não, é só se soltar tem que apoiar a filha tem que apoiar a filha tem que apoiar a filha agora é um negócio bem feito rapaz, você aplica o remédio agora não vai dois minutos ela solta o leite e ela vai para apoiar a filha não é? oxe aí você vê como é que é as coisas antigamente tinha um bezerrinho que era para apoiar a mãe né? por hoje em dia não bota mais hoje em dia nasceu tira é, tira é na hora que nasceu a filha leva para fora quanto mesmo nasceu? dois dois para ali olha ela está para lá ela está para lá, está vendo? é é que elas comendo assim aí elas apojam olha uma vaquinha dessa daqui vale dinheiro? é ela dá em média 25 litros né? aí acaba com dez vaca dessas só tira é 250 litros é é é 250 220 o Zé está com 55 lá dizendo ele quem? o Zé de Firmino está com 55 mas você está tirando 600 litros? não eu acho que a gente tem que tirar 12 como ele está na semana vai para 27 o Zé está tirando quase 200 e eu estou achando pouco você está achando pouco? a gente está achando pouco? a gente vai 100 quatro litros só aí no caso hoje hoje você está tirando 17 vaca né? é e está dando uma média de quantos litros? é confetou outro fariu duas ontem né? fariu duas ontem? é acho que vai passar de 200 com a média de 200 né? é a gente estava farindo tudo acho que era 250 né? e com 17 com 17 vaca é? foi mas apartou, apartou um pouco né? e as 22 é porque vaca assim aparta outras vêm é fica tudo igual né? é vamos dizer que 17 vaca hoje você tirou em média de 220 né? por aí é está bom, está bom, a média não está ruim não é é eu tirava 250 240 olha aí você usa esses trumos é é nunca usou não? não e é? e a palma quando vai plantar a palma? acho que a gente não carregou é é isso aí é bom demais né? no terreno assim para dubar é, para dubar é eita si ou se isso aí você já nasceu assim na no sítio mesmo já que está no leite? eu já me encontrou aqui até hoje é aí já está quantos anos hoje? eu? é é vai fazer 60 no meio de julho olha está perto né? 60 anos que eu posso dizer né? é 60 anos está no caduco então nasceu debaixo da vaca foi eita si isso não vai ficar para baixo está vendo meu povo? no laboro de vaca no laboro de vaca é vem do seu pai né? é vem do pai é aí aqui no Cearô vai plantar o que? milho é? ou é palma? é esse é para encher de palma encher de palma é aí no caso vai jogar os trumos aí é para errar esse pai no caso aí já olha é esse aqui né? é é porque aqui no Nordeste que ela tem uma palma fica mais fácil né Aziz? ah é a palma não vai não porque para comprar palma fica muito caro já comprei muito o que eu comprou não estou comprando nada eu estou dando palma a hora é que eu fiz palma que é a bruxa não aí você quando compra palma assim aquela orinha de elefante sai de quanto a tarefa? eu comprei até chegou até 3.000 a tarefa ela boa ou mais ou menos? palma boa danada pai está vendo? palma boa danada palma boa danada a minha fraca é de 2.000 conto né? é é é rapaz é assim mesmo aí agora agora amigo terminou 2 caras para completar foi por 7.500 saiu a 3.700 a tarefa tem da miúda porque a miúda é mais cara né? assim é tem mais um preço né? é tem mais um preço é uma miúda ela é engorda mais um gato né? mas eu achei aquela que eu achei a da fulona ali levante ói minha jaca não é ela engorda ali depois eu fui da miúda de cair no povo não sei porque estranha né? nos dias né? estranha e lá é a palma que é nova a palma é uma palma menor a miúda é e elas gostam dessa palma da orelha mas agora o bicho é um peso da serena diz que aguenta seca né? diz que ela aguenta muito sol é ela não morre assim fácil ela é porque acaba tola e ela sai de novo né? é e ela tola sai é a miúda não sai de jeito nenhum o vinho estava falando ali é que a palma do nordeste é ela é as outras dá certo mas ela é a que dá mais os meninos ali daqui do norte é mas ela fica só com ela mas é uma joçada da periga dela o vinho estava falando e o pior que eu acabei acreditando que os outros estão falando a mesma coisa uhum o pessoal ai do nordeste é chuva graças a Deus vem demais de o que nós começamos vai entregar perto vai que quando né? começou cedo não foi? vem demais gosta de vem coisa louca dá um rumo de chove e está chovendo e está chovendo e está chovendo ai coisa boa meu povo olha pessoal aqui é assim olha aqui no interior de Pernambuco é Itaíba vamos dizer que oitenta por cento da renda vem daqui ó do agricultor da produção de leite né Cis? uhum aqui o pessoal é muito leite o pessoal tira todos os dias e vende para as empresas e acabou esse negócio também de passar caminhão de leite né? primeiro é passar de porta em casa se não está engano e agora tem que levar do friso levar do friso ai Cis tu não tem não aqui o friso? não tem não ainda é ali para viagem né? ele bota o netinho ali né? é é porque também acaba de ter friso em casa fica mais preso é não fica Cis? mais preso? porque olha tem que lavar tem que esperar o caminhão chegar para liberar o leite e aqui não tirou jogou lá pronto já está desocupada já puxou energia você ainda puxa energia e a real de friso paga por mês é mil é seis, oito cento ali é o minho ali? é assim é porque o motor é grande né? olha lá na casa de manhã só porque é aqueles fris lá e a máquina e não usa nem todo dia vem quinhentos quatrocentos e pouco esse mês vem quatrocentos e quarenta e três e na casa que eu moro vem cento e cinquenta e quarenta e seis só modos fris só modos fris é aí eu botei energia solar lá botei quatorze placas aí o rio já instalou aí eu estou esperando só a selpe ligar lá já tem um mês hoje que era para selpe lá ligar ainda não foi será que demora? não é e o pior não é isso eu estou pagando um projeto e a energia aí é para apertar o baixinho né? o cara vai pagar energia cara ainda mais o projeto porque o projeto eu estou pagando seiscentos e cinquenta e oito e mais energia rapaz dá mil que eles contam dois meses já nesse rojão aí o baixinho já é baixinho aí vai ficar como? eita meu Deus do céu é essas aqui é no vinil não? essas pequenininhas? essas aqui já tem três filhos três hein? é e aquela lá da frente pintadinha? a manhada lá manhada é duas tem duas ela tem um ubrão lindo né? é ela é boa de leite? boa de leite olha aí é é pessoal não serve de vaca não os seus velaços dava mais eu estou vendo mesmo que as suas vacas tem um é por enquanto agora estou dando meio para o botão não é mesmo é só farelo e bagaço né? é é é o silo é? é é o silo você mesmo que fez ou comprou? comprou e esse? é eita comprando silo e paima é está com preguiça de trabalhar e acabar? preguiça da outra paima paima dá um trabalho danado agora o pior que é birner vai e demora né? é birner é birner é birner ela também é muito farinhada e a pau eita quanto tinha aquelas caras de farinha? na serra na serra ali em cima e foi farinha sabe quem? Adrié quem? Adrié Adrié conheço não é de lá né? morreu um vizinho com o Murita ah sim é a direita da cadeia de roda né? é trabalha com a maria né? faz maquiagem sei quem é trabalha com a maria e nós trabalhamos farinhadas ali é gostar com sua mãe joga assim na roça e nós arrancamos e fazemos farinha ai naqueles tempos hein? naqueles tempos hein? é cavava mandioca mandioca a macaxeira é uma e mandioca é outra é se você comer a mandioca você morre né? tem bebeda tem bebeda é a bicha é forte hein? eita 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 e é segura né? é com a roada vai vendo eita vai encerrar a noite vai encerrar a noite vai vai aí aqui quando botar a ordem a gente fica chovo hein? é eu quero botar a ordem tem espaço aqui ó é para ter botado já a ordem um sonzinho eita assista o rei mar disse que o gado dá mais leito ouvindo música fica mansa fica mansa aí se a vaca fica mansa é pior que uma coisa vai dando certo com a outra é porque a vaca ela está no calma geralmente ela vai soltar mais leite né? sim ela vai soltar mais leite meu povo saindo na chuva agora hein? é isso saindo na chuva agora aí ó uma tirada nessa isso aí uma tiradinha aí ó é deu mais ou menos aí uns 7 litros ó de manhã ele dá cheirinha derramando leite cheirinha tá vendo? tem que ir a vaca assim meu povo vaca boa é porque vaca também tem horário né filho? é tem horário né isso é novinho ó aí a água escorrendo é meu povo até está chovendo aqui ó se são tá com 17 vaca aí tirando leite em média 200 e poucos litros tá vendo? e o sertanejo está animado graças a Deus ferrarada agora rapaz quem fez filho foi você não foi? foi quantos filhos? tem quantos filhos? tem um monte né? a mulher teve 5 5 eita a mulher teve 5 essa também é boa também de leite? é bonhinha ó é das ganhadas aqui né? é é essa essa essas vaca pequena é que tudo isso só tem aí umas 3 ou 4 que é essa as eu estou tudo moindo se zelar primeiro dava mais né né? as duas zelas isso aí é coisa que um 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 é que como tem um pasto tem um pastozinho né? e complementa é lá para trás tem um capizinho mas é pouco é pouco é mas elas estão se enterteram para lá lá para trás vão se enterteram né? é essas vacas desse tamanho assim pretinhas dá um leite menino é é é é é é é era gêmeo era gêmeo é é é a chuvinha assim ó ela dá aquela pancada é aí vai passando e tem um terminal lá da frente de lixo Botei tudo de boa água lá essa semana A raiz que não tem água não ainda É verdade, lá também no terreno de paião É pouca, é? É pouca Ué, depois eu botei pipa d'água essa semana ali Pipa d'água É porque essa chuva Que deu, é As primeiras chuvas que deu aí, não foi? Foi pro setor, aí teve setor Que criou bastante água, aí teve outro setor Que não criou água, se criou Mais pouca, hein? É interessante pra roada, né? Trevola aí E a truqueira, aqui nessa marraia Que não vai passar aí na estrada aí Passou quase um mês sangrando aí A da barra aqui, né? É, só aí, dessa planta aí Tem fecha ali Mas ele deve ter que ir pra ele De cima, de cima, de cima Ela tava quase seca Aí Será que ela tá entupida de ferro? É Deve estar entupida também, né? É, tem uma lona da moda Muita lona, mano Nunca foi, muito tempo sem limpar, né? Uhum É isso aí, pessoal Aqui tá escurecendo Na região de Itaíba É, cinco e meia Tá anudicendo É isso aí, ó Aqui a nossa cultura é Essa nossa vida é assim Na roça Tava um calorzão danado Agora refrescou Refrescou agora Eu passei ali O cabinho tá meio mole Olha, aqui Escureceu É isso aí, meu povo Aqui a carrocinha Que serve pra carregar água Palma Ração pro gado Levar um leite Um freezer É, queima na roça Tem que ter um reboque Que ajuda muito É Aí as vacarias E ainda Dizem que quem dá sangue O homem é vaca Então É E Pois é, se são, obrigadão aí Resteou Que o lameiro está grande aí para trás O lameiro Está um lameiro Aí para cima aí Deve estar mesmo Tem uns barrinhos lisos Aí chegou pessoal Aí chegou a galera São Pernambucano diretamente aqui Do município de Itaí para todo mundo E o Brasil, né Forte abraço a cada um de vocês Que vai acompanhar esse vídeo aí Um beijo para cada um Acerta o dedo no like aí, ó O joinha, viu E é isso aí, ó Aqui é a produção de leite Graças a Deus aqui o município está começando a evoluir, né Está começando a aumentar Depois aí da seca que teve De 2012 para cá Muita gente perdeu gado Muita gente ficou sem nada Vendeu para não ver morrendo E deu praticamente quase de graça, né Na época Mas hoje graças a Deus Se salmão mesmo ficou sem nenhuma vaca, não foi? Foi Porque Bastei três anos Sem criar sem nenhuma rei Ó, três anos sem criar nenhuma rei E hoje graças a Deus Deus já deu a oportunidade a ele Para estar aqui, ó Com 22 vacas, né Cícero? E marros de bezerro Um moinho lá no terreno Outro moinho lá no terreno Lá embaixo Vai, vinte e poucas Ué, vinte e poucas E é isso aí, pessoal A gente nunca desiste Nunca perca fé, né Cícero? É E É assim mesmo a dificuldade na vida O tempo está rindo O tempo está melhor É coisinha que aumenta o engenheiro É gado É porque aqui foi o velho Mas Do tempo que eu comecei A criar gado para cá Do 2015 para cá Que funcionou Eu estava no monte danada Porque aqui foi o velho Aqui foi o velho Que é para ir controlando, né Vem as precisão Vem as precisão Só tem que vender Olha Só juntando Não é que ele não está no monte danado Porque tem as precisão Que a gente tem Aí vende E também para equilibrar, né O parque Equilibrar ali A quantidade de cabeça Pela quantidade de terreno, né O volume que tem É E se deixar também amontoar demais, né Cícero? Ah, meu Não dá vença não Aí acaba Você que é o dono Não dá vença Porque eu preciso para criar Muitos gados aqui Precisa ter muito comendo Eu mesmo Não faço a comida para ela, né É Vai comprando, né É, para criar gado Tem que fazer lá a comida dela Tem que fazer a comida, é Ela acaba para criar gado Só comprando, comprando E na banho que ainda dá um gel E ainda só vamos lá Uma coisinha para o carro É verdade, é Pois é Desse gente são Esse é um brigadão aí, viu Aquele falta abraço aí Bota a pegada do leite Puxando, ó Eita Aí, ó Vocês que fazem academia Vem para cá, ó É, olha a academia boa aqui, né Não precisa pagar nada E academia eles estão pagando, né Eles estão pagando em cara, rapaz E aqui não, a academia E aqui é só puxar na frente da vaca É, não vem de graça Não faz nem pagar nada, não Olha aí, ó Vem de graça aí Vai treinar Vai sair forte Com disposição E não paga nada É, é, é O melhor está aí, ó Está vendo? Eita, vocês são Obrigadão aí pela atenção Por tudo Mas eu sou o Pernambucano, meu povo Tchau, tchau E até a próxima aí Se Deus me permitir Valeu, meu povo Tchau, tchau Tchau